Um capataz para mim é um líder. Eu já lhe disse hoje manhã. Porque um capataz é o homem que tem que estar responsável de dar uma filha de uma volta à quinta para ver o que é que falta fazer. Tudo o que ele está a fazer ou tenta fazer, corre mal. Para mim ele já é uma causa perdida. Mas você é o capataz. Você tem que confirmar, entendeu? Isso é a minha satisfação. Aí eu fui ver e de fato não estava. Não estava. Aí eu perguntei para você quem são os responsáveis pelos animais? Você falou, não sei. Somos duas pessoas adultas. À noite eu faço uma lista para toda a gente se guiar quando não sabe o que é que tem que fazer. A cada um que tem a sua tarefa cabe-lhe. Não me lembro o que é que eu tenho para fazer. Vai lá ver. E têm que ser responsáveis por isso. Não, desculpa, eu discordo. Toda a gente chegou aqui, ninguém foi ver os animais porque pensava, o tempo que tivemos na prova alguém limpou. Como se estivéssemos empregados. Sinto que deleguei as tarefas e que as pessoas não tomaram as suas responsabilidades. Não, não. Eu preciso da vassoura do celeiro. A apanhar a merda. Esta vassoura não é que estava ali. Não trouxe vassoura nenhuma. O Rodolfo. Não põe nada. Ninguém trazendo uma vassoura toda cagada para dentro de casa, não achas? É que tu não és mais limpo que os outros ou achas que és? Não és? Calma. Oh, Rodolfo. Calma, você tem tudo três vezes eu não sou de uma criança. Vim aqui a andar a correr de um lado para o outro que eu mandei a malta, parece que quer mostrar alguma coisa. O que eu for para fazer, eu faço. Eu não estou para me chatear. E eu lá fora, se calhar já tinha-me pegado com o Rodolfo para aí cinco vezes. E eu não faço ideia se vou aguentar assim muito tempo. O António só diz que estira e irrita-me. Eu não sou nenhum puto. Nem ele é meu patrão, tampouco. Nem ele é mais limpo do que eu. Eu sabia que se trouxesse uma vassoura para limpar a merda, que ela tinha que ficar na merda, não ir para dentro de casa. Agora eles não fizeram que eu lhes diga o quê? Vocês não fizeram? Sim. Esse é o trabalho de um líder, de gerir uma equipe. Uma coisa básica de gestão de equipe, de liderança. Eu não sei como é que é básico para mim, não é básico para quem tem as suas tarefas já definidas não as ir fazer. Se eu fosse capataz, que vou ser, entretanto, acho eu, fazia tudo diferente do que o Pedro está a fazer. Achas que o capataz numa quinta, a sério, que ele está aqui assim a olhar para ver quem é que faz o quê? O capataz passa o dia a trabalhar mais com os outros. Mas eu não estou falando que você não trabalhou. Não é isso? Não, eu estou a dizer, o capataz... Ah, está mais difícil. Eu já falei o meu pensamento. Eu já falei, se eu não está entendendo. Ah! 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 Ah!